olá meus amigos do youtube tudo bem bom dia vamos começar aqui uma prospecçãozinha né estou no meio da serra aqui em santa catarina ali embaixo é o mar e a gente vai trocar de roupa aqui ó obviamente que vocês não vão ver né fala comigo, daqui a pouco eu volto, só trocar de roupa aqui eu vou colocar meu short, chinelo e bora lá bom então vamos lá, já coloquei aqui os equipos, a bateia está ali e aquele parente, esquece vai, aqui é o seguinte pessoal é que a mata é uma serra que eu não sei, deve ser um local virgem, ninguém nunca passou aqui, aqui essa água desce, água mineral, já falei para vocês no outro vídeo aí, anterior ali embaixo, ficou mar local muito lindo né, e eu vou fazer hoje aqui uma garimpada né, eu vou fazer a bateada não vai ter tanto assim, peneirada não, mas bateada mesmo, então vamos lá eu vou mostrar só uma coisa que me interessa, olha só, a árvore, olha a raiz dela, o que que ela fez, ela veio e falou assim, vou abraçar essa pedra e abraçou a pedra aqui opa, ele começou, já queria cair não né, ai aqui ó, ai que interessante, seria, o que seria isso, o que que seria isso, vai dar até um, seria uma planta de, que veio lá de, uma planta garimpeira, que ela dá em árvore, ela dá em pedra, aqui tem bastante, tem outra ali ó, ela dá só na pedra ó, não vou nem arrancar calma, mas ela dá na pedra, aí, beleza, então vamos lá, vamos começar aqui a garimpada, ali tem um avencão, deixa eu dar um zoom ali ó, esse avencão aí, engraçado lá em São Paulo, sei que eu uso uma fortuna, aqui tem para jogar fora, eu vou dar uma bateada, depois eu volto, olha pessoal, que engraçado né, voltei aqui, é um veio que tem aqui ó, né, eu já fiz uma bateada aqui, até agora não, não vi nada, aqui tem um veio de quartzo, é, com, com, com muita mica ó, é um veio de quartzo, legal mesmo né, mas dizem que não tem mica, não tem ouro né, mas eu estou aqui, cavucando aqui, ver se eu acho algum outro tipo de mineral aqui, beleza, o marquinho está lá para baixo, e eu estou sozinho aqui, então não tem como filmar e fazer ao mesmo tempo no trabalho, tem até uma aranha aqui ó, tem até uma aranha aqui ó, perigosa ainda, tá vendo, eu vou cavucar esse veio de quartzo aqui, olha onde que eu estou aqui, deixa eu mostrar onde eu estou, também vocês já viram né, tá louco, deixa pra lá, já volto, pedra assim você acha até, sem batear você acha, o clima aqui não tem valor né, mas vamos lá, aqui tem, deve ter coisa boa, olha aqui ó, isso aqui tudo é, tudo é, aqui não é paulina não, viu pessoal, onde eu garimpava lá praticamente não esgota, aqui é, lugar selvagem mesmo, aqui é, Tijuca Santa Catarina, vamos um pouco prosseguir aqui, aí gente, eu tive até que, ah, vou até até que mostrar esse aqui, viu, tudo bem, é mica né, mas olha que coisa mais linda, olha que coisa mais linda, para, 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 olha que peça que eu arranquei dali ó, arranquei daqui ó, tem cada parte a mica aqui que parece um, é, será que ele tá meio, será que ele tá meio, será que ele tá meio, olha aqui ó, acho que eu quase vou levar para mim colecionar aqui ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, ele parece ouro, parece pirita né, mas não é, olha, olha, olha aqui ó, aqui é de, é um, onde, 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 aqui, esse aqui é do mica ó, 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 a chapuleta aqui de mica, ó, E que lindo essa pedra ó, ó, tá vendo, tudo mica, não precisa ser ouro né, é para acabar com o Pequeno Goiás, eu vou até levar essa pedra aqui para me mostrar, lá, para o pessoal, aqui ó, eu vou continuar ali na, na cava, aqui ó, tá, para ver o que a gente pode deixar aqui, eu me empolguei com as mica esse cara tá meio doido da cabeça tem coisa muito melhor para baixo deve ter ouro empolgado com as mica aí não vale né tá doido me empolguei com a lica vamos lá eu falei eu tô tempo esse cara tá meio doido então engraçado pessoal a prospecção aqui tá de mal pior aqui ó tamanho da mica eu e as minhas mica que coisa incrível né pelo pouquinho de conhecimento de geomologia que a gente tem um pouquinho micro micro conhecimento aqui ali ali é o mar tá eu vou começar de novo falar do mar não para para que eu tô incrível gente não tem nada nada é mica pedra com mica 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 e quarto morto não tem nada 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 já batei estranho né lugar um local desse que era para ter tudo quanto é coisa preciosa né que a gente poderia pudesse pensar e não tem nada nada sem mica se mica valeu dinheiro eu tô rico tentaram mais pra baixo até mais falem comigo fala comigo